Olha, dizem que o melhor amigo das baixinhas é o salto alto, gente. Sim, mas tem gente que já se deu muito bem, graças a sua estatura, digamos assim, compacta. Até a Tavernec veio a minha cabeça. A Tavernec, mas tem a Patrícia França também. A Delma de Malhação, ela já foi, gente, até musa do rei Roberto Carlos. Olha só aqui nos ditados. Quem disse que ser baixinha é um problema? Eu tô aqui com Patrícia França, que garantiu um trabalho com ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Carlos, por conta de seu? 1,58 de altura. 1,58. Ah, gente, mas não é tão baixinha assim? É, não é não, verdade. Ah, eu acho que fazem uma escalação, mas não é tão baixinha assim? Eu acho que é porque as pessoas sempre esperavam que eu fosse alta, né? Todo mundo esperava isso. E o clipe desmistificou um pouco. O meu coração dispara com você, mulher vivendo. Sabe que eu fiz uma enquete aqui com os homens, né? E todos me disseram que preferem as baixinhas. Você já namorou mulher mais alta do que você? Não. Mas você gosta de meninas baixas. Gosto, as minhas namoradas foram baixas. É como se eu conseguisse adquirir uma imponência maior, sabe? Não sei, a desenvoltura acho que é a melhor, sabe? Uma menina mais fácil de você pôr, pegar, se levanta, levanta, tira. Vamos ver um pouquinho do seu clipe? Vamos, vamos. Vamos. Olha aqui, gente. O cabelo da pessoa. Eu só penso no cabelo. Gosto de você pequeno, eu se vejo em alocina. Gente, que linda! Meu Deus do céu! É muito, gente. Quantos anos você tinha aqui? Eu acho que eu tinha uns 22. Gente, que coisa mais linda! Obrigada! Obrigada! Coisa de mulher pequena Essa voz doce e serena Que meu coração dispara por você Mulher pequena Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Na música do Roberto tem uma frase que diz Coisa de mulher pequena O que pra você é Coisa de mulher pequena? É ser meio invocada Acho que toda mulher pequena é meio invocada Coisa de mulher pequena é colocar um salto bem maior do que o padrão, sabe? Eu acho que a gente é meio bravinha um pouquinho Olha que interessante! A mesma coisa que a Patrícia França respondeu Ah, então é um lance que é mesmo, tá no sangue Você já passou algum perrengue, assim, por conta da altura? Pra pegar a roupa lá na alta Ah, que tá ali em cima Pra pegar, tem que pedir pros outros Ou você puxa e cai tudo em cima de você Mostra a sua consciência de hoje Ah, outra situação que eu passo muito No carro, dirigindo Quando o sol tá batendo Você baixa aquele negócio Não adianta O seu marido gosta que você coloque um salto Ou ele gosta que você fique mais baixinha mesmo? Usa rasteirinha? Ele adora que eu use salto Eu boto uma sandalinha baixa Uma sapatilha e falo Ah, não Tá muito enterrada Bota um salto Ah, que ótimo Tá muito enterrada É ótimo Eu adoro ser baixinha Eu também adoro ser baixinha Beijo, video show! Beijo, beijo, Mônica Beijo, Otaviano Vocês são ótimos Eu tô adorando Acompanha o programa Ah, que delícia Linda! Você que é ótima Que delícia E ela falou do cabelo Eu adoro esse cabelo enrolado, gente É muito bonito mesmo Mas eu queria ter um volume E tá essa coisa aqui É, olha lá É Ó, deixa eu falar uma coisa A Giovana, ela fala que ela é baixinha Mas ela usa uns saltos Giga Na frente tem salto Atrás tem salto Na minha câmera Na frente tem salto Atrás tem salto Ela fica maior que o Bruno É impressionante E ela fica maior que o Bruno